Olá pessoal, mais um vídeo e hoje pessoal vou mostrar para vocês um pouquinho do meu quintal Aqui minha horta, não está muito bonita porque o verão está castigando bastante Mas aqui tem um pezinho de abóbora, tem abóbora ali Aqui tem rúcula, coentra, tomate A mão foi bem no meio, tomate, começando a madurar, tem verde Ali é um pé de mostarda, coentro, aí para ali que o céu é assim Estou lavando roupa Pé de abóbora ali, tomate Aqui pessoal, estou fazendo um teste, aqui está ventando, ventando pessoal Eu estou fazendo um teste no canteiro no chão, aí eu plantei o coentro Anacinho, cebolinha, abóbora de tronco E aqui eu plantei cenoura, só que não nasceu ainda não Está seca assim, porque ainda não aguei hoje É vaguado, só terminar de lavar roupa ali, vou aguar no canteiro Olha pessoal, que é esterco de vaca e pau Aí fica meu tambor de água, mais esterco de vaca Eu capto ele assim pessoal, aí eu coloco aqui para ir aguando Aí aqui fica meu tambor de água Aí aqui fica meu canteiro Está ventando pessoal, aqui Aqui fica meu canteiro de cebola Ali meus pés de cidreira Deixa eu mostrar para vocês Os pés de cidreira Aí aqui tem uns pés de cebola Eu tinha bastante cebola pessoal, mas Eu dei bastante cebola Para ser umas mil aqui que eu pedi no free day Aí aqui eu plantei alface, mas não nasceu Ali tem coentro Aqui tem coentro E naquela outra carriola ali é bobo Aí aqui ó, nos pés de cidreira Em cima assim ó Está bem falhada a cebola Porque eu dei bastante cebola Com as mulheres E aqui pessoal, que está nascendo É salsa graúda Aqui está um pezinho de alecrim Tudo nos tambor pessoal Assim ó Porque eu estava limpando a cebola Mas eu deixei aqui Limpando aqui pessoal ó A gente tem que limpar Para ela crescer Aí pessoal Tudo plantado em tambor Porque no chão Aqui é a área É a área Aí cozinha Por isso que eu plantei tudo nos tambor No carriola No tambor No tambor grande assim ó Não é isso pessoal Vou mostrar para vocês O meu aqui em casa Os patinhos estão lá Vou dar uma limpada aqui ainda agora Pronto Aí eu boto o pneu pessoal Que é para segurar a terra E eu vou colocar no folha Assim ó Vou mostrar para vocês Eu vou colocar no folha assim Que é para segurar Nos pés de banana também Eu junto o folha no pé Aqui pessoal É Saco que Nós coloca É Como é que fala É Meu marido trouxe para fazer um plantinho Aí deixou aqui Ali é a grama seca Para me colocar Nas cor das galinhas Ali é paú Ali É serrage Aí aqui Assim ó Pés de maracujá Assim Esse sofá aqui pessoal É para queimar Só que não Ó para vocês verem Não estou queimando lixo Por causa pessoal Aqui lá É um pasto E Vocês sabem que nós estamos na época da seca Aí não pode estar atacando fogo Porque qualquer ventinho que dá leva fogo para dentro do pasto das pessoas Aí não pode queimar né Aí eu estou juntando Papel põe no saco As folhas eu coloco nos pedaços de bananeira Igual eu fiz agora O vento vem pessoal Assim ó Aí traçoei tudo para cá Eu juntei tudo para lá de novo Ó Aqui É Esterco de gado Curtido Ali é um presente A mangueira que eu puxei Tá vendo Vou mostrar para vocês Meu quintal Aqui pessoal É lenha né Eu deixo juntadinho assim É caroço de açaí Que eu deixo curtindo Isso aí desse ano Só vai estar pronto o ano que vem Ó Aí É assim ó Meu quintal Ó Minha bananalzinha Aí tem um presente de açaí Que é uma porta aqui Aqui ó Que foi meu menino Que catou esse esterco de gado Eu botou aqui Aí por aqui pessoal Vai ter aqui ó Uma samambaia Uma plantinha que eu ganhei Da minha sobrinha E umas plantinhas Hortelã Anador Anador Aqui são os meus remédiozinhos Alguns dos meus remédiozinhos Não é que eu deixo aqui Natural pessoal Aí aqui é um pé de cacau Ó Aí o cacauzinho já tá É grande Tem vários brotinhos E aqui tinha um novo Ai acho que pecou Aí minhas galinhas estão ali ó Elas estão querendo é comer pessoal Eu tava optada Eu não coloquei Nada pra elas Aqui minhas galinhas Aqui tem uma porquinha Estressada Que quer comer também Que eu vou já colocar E ali pessoal Eu fiz um Vou mostrar pra vocês Eu fiz aqui um cantinho Que elas pedem Do vizinho Da vizinha Aí coloquei folha Bastante esterco de gado Caroço de açaí Tudo aqui pessoal Pra mim Pra mim Curtir um pouco Ai já ganhei Deixa eu lembrar Eu falo pra vocês Ó Pra curtir Pra eu fazer um plantio aqui No começo do inverno Aqui nesse cocó Então é isso pessoal Aí ó Gostando um pouquinho pra vocês O meu quintal é bem grande Como vocês podem ver Lá no finalzinho Lá é minha casa Ali tem uma bagaceirinha O meu menino É assim mesmo Então pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Mostrando assim Ale...